Fala galera, beleza? Vocês que estão com dificuldade aí com a nova atualização de visualizar as mensagens aí no seu WhatsApp, ó, vou clicar aqui pra vocês verem, ó, clica aí, não aparece a mensagem, muita gente aparece e alguns não, vou mostrar pra vocês agora como faz. Dica de Paulo Gabriel aí, vamos lá. Você vai ativar as notificações aqui, eu mandei vários ois aí pra testar, e agora você vem aqui, nessa parte de configurações, selos nos ícones, e aí tem essa opção lá embaixo, você vai marcar, olha só, exibir notificações. Fez isso? Habilitou? Beleza, agora vocês vão ver aí, ó, a mensagem aí embaixo. Certinho, tudo é assim que faz, então deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui!